Magela, querido! Nossa, foi uma delícia falar com você, um super beijo pra você. Ele é muito divertido, né, Silvio? Eu sei que você tanto fica olhando pra essa pessoa. Gente, eu tô curiosa pra saber quem é essa sósia. Confundem você mesmo com essa pessoa? Confundem. Confundem. Não fale nada, bebê, só mexe a cabeça, assim ou não? Mexe a cabeça, que nem vaquinha de presépio, né? Vaquinha de presépio é assim, né? Só fica mexendo a cabeça, assim, né? Gana mesmo, hein? Ô, Silvio, você viu que eu estou com a Xuxa aqui? Ai, ai, ai. Que é a Cíntia Lopes, seja muito bem-vinda. Que é a sósia da Xuxa, seja bem-vinda, querida. Obrigada. Nossa, até a voz, né, menina? Olha isso. Você é muito parecida. Obrigada. Olha, doce, aquele jeitinho. Gente, muito doce, todo lado da Xuxa. Olha, quem é fã, vamos tirar foto depois com a Xuxa. Que honra, aqui no Sensacional, a Xuxa, né? Gente, você é idêntico também. Bonito igual. Ronaldinho Gaúcho. Que, na verdade, é Robson. Batista, né? Seja bem-vindo, querido. Gente, é idêntico também, né? Obrigado, obrigado mesmo. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Olha, tem a voz, a voz também, idêntica. E essa linda também aqui, que é a Sandy. Oi, gente. Olha, a Sandy, que honra. A Sandy aqui no meu sofá também, que é Nathari Azevedo, né? Isso, isso mesmo. Seja bem-vindo. Muito obrigada, gente. Obrigada. Eu tô passada aqui, gente. Eu tô passada. Bom, a gente tá também com a presença aqui da Camila Polo, que tem uma agência de sósias. É isso? Deve ser muito engraçado trabalhar com isso, né? É muito divertido. A gente vai conversar sobre isso. E pra ajudar a gente também, que a gente precisa de uma psicóloga na vida sempre, né, gente? Eu preciso, você que tá em casa precisa. E a gente quer entender como funciona isso. E por isso a gente chamou a doutora Valéria. Obrigada. É a Valéria? Não é a Vera Fischer? Não. Não é a Vera Fischer. Que caramba. Um dia eu chego lá. Ah, é bonitona também, né, Silvio? Bom, pra começar, o Sandy... Posso chamar a você de Sandy? Pode, pode. O Sandy, você foi com a nossa repórter na Palabrão, né, nas ruas. Isso. Pra ver o assédio, né? Como a Sandy... Você foi no shopping? Onde você foi? Foi no shopping, foi no shopping de Guarulhos. Foi maravilhoso. Cheguei, já fui logo assediada, muitas pessoas pedindo autógrafo, fotos. Sandy, sou sua fã. Sério? Nossa, foi impressionante. Nossa, parece que aconteceu várias coisas lá que eu tô louca pra ver, viu? Vamos ver como que foi a Sandy, a sósia da Sandy, andando pelo shopping. Imagina, você teve que correr. Vamos ver, vamos ver o que rolou por lá. Roda aí. Cara de uma, focinho da outra. Os cabelos são idênticos, traços delicados e a silhueta também é muito semelhante, assim como o jeito meigo e até a voz. Natiari, sabe o que eu achei mais impressionante? É que a sua voz realmente é muito parecida com a da Sandy. Ai, obrigada. É, as pessoas dizem, né, que tem um timbre parecido. Essa é a sua voz ou você força um pouquinho pra ficar mais parecida com a Sandy? Não, essa é a minha voz mesmo. Natiari Azevedo tem 31 anos e a 8 decidiu investir na sua semelhança com a cantora Sandy. Hoje, como sósia e cover da cantora, ela faz shows e presença em eventos por todo o Brasil. Você já gastou muito nessa brincadeira de ser a Sandy? Olha, já. Quanto mais ou menos você acha que você já investiu? Cabelo, roupa? Olha, eu acho que uns, vai, uns 100 mil reais. 100 mil reais? É. É muita coisa. É, bastante. Mas vale a pena? Vale muito a pena, pra mim é uma honra poder fazer cover da Sandy, né? A Sandy não é muito radical, mas o que que, qual a mudança que, de repente, se ela fizesse, você não faria? Tem alguma coisa? Ó, teve uma vez só que eu não fiz, quando ela cortou o cabelo bem curtinho. Não, não cortei e ela pintou de preto, aí eu fiquei com dó de ter cortado, de cortar o cabelo, né? E falei, não, não vou cortar. Então é o seguinte, gente, nós vamos levar a Nath e a Ari, como o Sandy, até um shopping aqui em São Paulo, pra ver a reação das pessoas. Que legal. Pode ser? Vou gostar, pode. Então vamos lá. Vamos lá. Oi, Nath, bom dia. Oi. Só um minutinho. Ai, tá bom. O que você veio fazer hoje aqui no shopping, Sandy? Ai, tô passeando. Tá lançando hoje uma linha de roupas? O que que é? Então, são os meus esmaltes, né? Então eu vim aqui pra poder estar divulgando e aí eu tô conhecendo também, passeando pelo shopping. Tá? Bom, se vocês mudarem, eu vou acompanhar. Como é que é, Sandy? Só um minutinho, só mais uma palavrinha, né? Só mais uma palavrinha às meninas aqui, ó. Não, isso. Ô, Sandy, me fala uma coisa. Como é que é andar? Posso falar? Só um pouquinho, gente. Como é que é andar, assim, pelo shopping? Tanta gente anda jogando, né? Olha, eu quase não tenho tempo, né? Assim, não tenho oportunidade de estar no shopping, porque realmente é muito... A sede acaba sendo grande, né? Aí, então assim, eu acabo sendo mais uma correria mesmo. Mas eu gosto, né? Uma oportunidade como essa que eu tenho, é legal. Me conta aqui, ó. Posso pegar aqui as meninas? O que que ela tem de tão especial? Ah, ela é linda, simpática. É tudo de bom. Como é que é ver a Sandy, assim, pessoalmente? Ah, ela é linda, né? Do mesmo jeitinho que a gente já vê na televisão. Meguinha, do mesmo jeitinho. Vejo a Sandy, tem que tirar uma foto, né? Tem que tirar, né? Com certeza. Sabia que ela vinha? Não, eu vim comprar roupa de academia. E aí, quando soube que ela estava aqui? Não, eu vi uma muvuca, eu falei, gente, o que que está acontecendo? Eu falei, quem está ali é a Sandy? Eu falei, não, eu tenho que tirar uma foto com ela. Qual que é a música que você mais gosta dela? Todas. Uma? Som. Você desperdiçou o amor. Sandy, canta essa música com ela. Desculpa tirar, vem cá. Canta essa música que ela adora. Você desperdiçou o amor. Partiu e nunca mais ligou. Você me complicou. Fuzou. Fugiu com a minha paz. Pode, ela quer tirar uma foto, Sandy. Eu sou fã da minha adolescência, sou fã da Sandy. Diz da adolescência. Como é que é ver a Sandy aqui no chão? Você trabalha aqui, né? Muito bom, eu trabalho aqui. Como é que é ver a Sandy assim? Ela é muito simpática, eu gostei muito. Bonita. Bonita muito, mas é só uma boneca. A minha paz, com essa música, vai ter que rebolar e rebolar. Ai, eu quero, eu vou cantar e você dança, pode ser? Vai, vamos ver. Eu canto com você, vai. Vai, vai cantar, vai. Ah, ah, vai ter que rebolar. Ai, que linda. Natiara, vou te falar que você engana muito. Eu acho que, inclusive, você é muito mais Sandy do que a própria Sandy. Obrigada. Valeu muito esse desafio. Impressionante isso, gente. Não, eu tô, assim, chocada com tudo isso. Chocada. Menina, não, me fala. Chocada só vai ficar aqui depois, minha mãe. Quero ver. Nossa, ô, Sandy, não tem como chamar. Eu nem sei mais o seu nome pra falar a verdade. Eu tenho que olhar aqui na frente. Não, não se importa de chamar de Sandy, né? Não, pode chamar de Sandy. Mas e aí, como que é assim? Toda vez que você sai, acontece isso mesmo? É, sempre tem alguém que comenta, que fala, Nossa, eu achei que fosse a Sandy. Ou, às vezes, tem pessoas que acham que é a Sandy e não acreditam quando eu falo que não, não sou a Sandy. Eu gosto muito de poder levar essa emoção de pessoas que não podem, né? Não tem oportunidade de estar num show da Sandy. É difícil, às vezes, você chegar perto do seu ídolo. É muito difícil. Eu tive essa oportunidade, mas eu sei o quanto é difícil. Então, meu sonho, quando eu tive essa oportunidade de ser cover da Sandy, sós da Sandy, eu falei assim, não, eu vou porque eu quero que ela me conheça. Quero poder ter essa oportunidade. E aí, você falou ali com a Ana que ela se afastou, ela levou um susto a hora que ela te viu. Ela levou um susto. O que ela falou? Nesse dia, infelizmente, foi um dia muito corrido. Foi na pré-estreia do filme dela com o Antônio Fagundes. E depois, assim, não tive a oportunidade de conversar. Numa outra oportunidade, ela já abriu a porta do carro falando, minha cover. Foi demais, foi lindo, foi muito emocionante. Eu comecei a chorar. E a gente está com a presença da Xuxa, da nossa rainha. Meu Deus, a rainha dos baixinhos aqui com a gente. Não, você também tem um jeito de olhar, assim, quando vai fazer uma pergunta, um jeitinho, assim, né? E olha que esse jeito é o meu. Não que eu imito, eu tenho esse jeitinho. Por isso que as pessoas falam que parece. Mas eu estava assistindo ela no shopping. Gente, é desse jeito mesmo. Com você acontece a mesma coisa quando você vai ao shopping, a algum lugar público? É muito diferente da vida quando eu tinha o cabelo comprido e agora eu com o cabelo curto. É assim, para eu poder ir em um shopping com meus filhos, com meu marido, então eu tenho que sair um pouco maquiada. Porque se eu sair, assim, né, Cíntia, as pessoas querem te tirar foto. E eu nunca gosto, tipo, de sair normal na foto. Tem que ficar meio parecido com a Xuxa agora, né? Foi a Sabrina que descobriu, não foi? Eu fui na plateia da Sabrina. Fazia pouco tempo que eu tinha cortado o cabelo. E não tinha nada a ver com a Xuxa. Não tinha nada a ver com o cabelo. Mas você cortou o cabelo por causa da Xuxa ou não? Não, não. Eu tive uma depressão. Meu cabelo caiu muito. Eu fiz tratamento de depressão um ano. E por causa de ter caído muito, eu fui cortando. Tava aquele cabelo ralinho. No entanto, que quando eu cortei um... Parecida com a Andréa de Nóbrega, aquele corte que ela tinha, eu falei, ah, não vou cortar daquele jeito. Mas eu chorei tanto, porque eu tinha tanto medo de ficar feia com o cabelo curto. Porque um cabelo loiro, bem comprido. Eu fiquei com medo, né? E, assim, de repente, cortei. E é uma moça de Stalbatella. Você quer fazer linha de frente de plateia? Você é tão bonita. E eu... Né? Esse cabelo curto. Não, eu vou. E a produção já falava assim, gente, chegou uma xuxa aqui, e colocava na frente. Aí, um dia, a Sabrina Sato me viu. Ela falou assim, gente, tem uma xuxa na minha plateia. Aí, todo mundo queria tirar foto comigo na plateia. Esse dia, eu suava de vergonha. De muita vergonha. Porque, né? De repente, eu fui lá pra assistir, e acabou todo mundo vindo tirando foto comigo. Aham, sim. Você gostou da fama, então, na hora que você foi da Sabrina, né? Ah, adorei. Gostou, todo mundo tirando foto e tal. Porque, assim, eu tava fazendo tratamento. Eu fiquei um ano fazendo tratamento. Eu chorava muito. Só quem teve, né? Psicóloga. Só quem tem, quem teve depressão, sabe que não é frescura. Era uma coisa... Eu era uma pessoa, desde criança, sempre gostei de chamar atenção. Meu pai sempre colocava na rádio pra cantar. Eu fazia teatro, desfilava na escola. Desfilava em uma agência, em cruzeiro. E eu sempre gostei de chamar atenção. Eu trabalhava, e eu queria ser o centro das atenções no serviço, sabe? Aí, aconteceu umas coisas, e comecei a me reprimir, assim, sabe? Comecei a chorar, 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 chorar. Você ficou assim... Um monte de coisa. É, bom, meu Deus. Uma coisa familiar, assim. Aham. E eu comecei a sentir muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Daí que eu fui correr atrás, né? Pra saber o que que era. Aí a psicóloga, né? Neuro do... Nossa, tá com depressão. E nisso, eu sentia no cabelo também. Emagreci muito, muito. E sentia no cabelo. O cabelo caía muito. E depois aconteceu isso. Eu cortava o cabelo. E... Lógico, eu já tava com tratamento já quase... Tava bem melhor, né? Remédio também. Eu tomava muita oração também. Aham. Aí eu comecei a melhorar e... Aconteceu isso. Ajudou muito também. Eu acho que ser sósia da Xuxa... Ajudou muito. Porque as pessoas chegam na gente... Você conseguiu sair da depressão? Sim. Porque as pessoas que são fãs da Xuxa, chegam a mim, me abraçam, me beijam, faz oração. Fala assim, olha, eu não tive... Eu tive a oportunidade de chegar perto da Xuxa. Eu não tô conseguindo chegar perto de você. Olha, você... Que Deus te abençoe, gente. Que interessante, gente. E as pessoas falam assim, eu tô rezando. Eu faço aniversários infantis e a maioria das mães, no final da festa, vem me abraçar e chora. E fala assim... Que graça. Você tá nas minhas orações a partir de hoje. Olha. Então isso ajudou muito. A Males que vem para o bem. Sim, a Males que vem para o bem. Ô, Cíntia, e você chegou a conhecer a Xuxa? Sim, sim. Assim? Sim. Como que foi esse encontro? Mas eu não consegui falar com ela direito. A primeira vez eu fui em um show dela no Ibirapuera, que ela foi gravar um show de Natal. E lá fora ela saiu rapidinho, tirei uma foto. Aí eu postei, todo mundo conseguiu, todo mundo torcendo. Mas eu não consegui falar com ela. Aí na próxima ela foi fazer uma... Aí ela veio para São Paulo, na Casa X, e eu fiquei lá fora esperando ela chegar. Aí ela veio, ela me viu, ela falou assim... Você! Eu falei, nossa, ela lembra de mim. Aí eu peguei e falei para ela, Xuxa, deixa eu trabalhar com você, me chama para trabalhar. Ela chamou o rapaz e falou, pega o telefone dela. Hã? Aí eu entrei, ela colocou para dentro também para ver a estreia lá. Aí depois eu fui no programa dela, eu lá na plateia. Aí ela veio e ela falou, gente, olha aquilo ali. Olha ali, gente. Todos são, vocês viram? Olha, é muito igual. Ai, eu não falava nada. Aí todo mundo fala com ela. E depois no programa dela, que foi o especial dos anos 80, no Dance Brasil, não, no Xuxa Meneghel. E eles me ligaram para fazer o dublê com ela. Ela falando com ela mesma. Aí eu fiquei mais feliz ainda, né? Porque eu fui aceita, né? E eu fiquei sabendo que foi ela que pediu. Que legal, que bom que você conseguiu se libertar dessa depressão. E que agora você está diferente, está mais feliz, né? Que bom, né? Ainda bem que eu sempre fui fã também. Eu sou casada há 17 anos. 17 anos e tenho dois filhos. E tem dois filhos. E o que os seus filhos acham de tudo isso? No começo, eles tinham ciúmes. Agora, eles acostumaram. As escolinhas, os professores falam, as amiguinhas falam. Ah, sua mãe é Xuxa. Ela nem dá bola muito mais. Já dançou comigo também, minha filha. Já dançou comigo. Quero conversar agora com o Ronaldinho Gaúcho, que parece que foi um tumulto hoje a sua chegada até a RedeTV, né? O que aconteceu, Ronaldinho Gaúcho? É normal, para onde eu passo. Muito assediado? Muito demais. Principalmente quem é brasileiro, quem é de mulheres que gosta do Ronaldinho. Está na minha agenda. Não pode faltar. Mas é que nem a Sandy e a Xuxa falaram. A nossa vida, a gente esquece um pouco que eu sou o Robson e entro de cabeça. Não, para mim hoje você é o Ronaldinho, tá? Entro de cabeça como o Ronaldinho mesmo. Então, a minha vida toda foi essa. Quando eu me dediquei a ser o sócio oficial do Ronaldinho. Oficial por quê? Porque ele autorizou? É tipo, está sempre com ele 24 horas. Ah, é? É tipo, fazendo eventos em gravação. Então, a assessoria dele procura exatamente a essa pessoa. Pode ter cinco, seis, mas ele só quer aquele. Então, é aquele ali que significa... Olha, você bem... Olha, que chique, né? Mas... Agora, o Robson, você é assim, é muito assediado. Com certeza, é muito assediado por mulheres. Você já ficou... Alguém já ficou com você achando que você era o Ronaldinho? Você já aproveitou da situação? Vai. Brasileiro sempre... Posso falar a produção? Posso falar? É a sinceridade, hein? É a sinceridade pro Brasil, vai. Não, realmente... É... Em boate. Quando eu saio fazendo evento pra boate, eu faço evento à noite, que o dono da casa me contrato pra fazer. e me colocam no camarote com tudo pago. Então, pra uns mulherados que estão lá embaixo, é ele. Então, eu vou lá em cima no camarote, eu vou beber. Ai, ai, ai. Teve um dia que eu saí com quatro mulheres, fui pro apartamento. Perfeito. Normal. Normal. Mas o vídeo íntimo do Ronaldinho, era ele ou era você? Era ele. Era quem? Era ele. Era você, aquele vídeo íntimo lá? E teve também outras fotos que depois falaram que era você, né? Não, mas com a minha parte, com as mulheres, foi muito legal, né? Não vou esquecer mais nunca na minha vida. Fala, Ronaldinho. Oi. Não, fala, que você tá todo envergonhado aí. Mas vai, gente. Mas se murcha, homem. Vai, conta. As quatro mulheres eu levei pra casa, então eu coloquei as quatro pra faquear e saí faqueando as quatro. Faqueando. O que que é isso, faqueando? É, meu bem, eu não sei. É facção? Não, peraí, me explica. Desculpa, liga a tecla SAP. Hã? Alguém sabe, não, né? Então, alguém sabe aí em cima que é faquear? Faquear é isso? Os meninos sabem aí. O que que é isso, meninos? A gente imagina, né? Imagina? Mas ficou com as quatro de uma vez. Todo mundo tá imaginando a mesma coisa, com certeza, gente, né? Ninguém é inocente aqui, né? Ninguém é inocente aqui, né? Caramba, Ronaldinho, você é bom de bola, né? Mas, é, e depois aí eu saio... Bom de faca. Saí logo cedo, vazei, deixei, falei que ia voltar depois, né? Que eu ia comprar bebida, falei pra elas que ia voltar, comprar bebida. Mas elas achavam que você era... Era o Ronaldinho. E aí... Isso não é falsidade ideológica? Não dá pra caber isso, não? Eu acho que não, porque foi vontade dela, não minha, né? Elas que quis, então... Depende, se der pensão... Mas elas acharam que você era o Ronaldinho. Até porque, no comercial que eu fiz com ele, eu falei sobre isso. Ele treinava no clube, Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. E ele falou, sério? Mandava-se ir lá na Cidade do Galo. Eu queria falar com ela, eu queria conhecer ela. São quatro? Mandava-se ir lá. Então, ele aceitou isso também, entendeu? Ele gosta, né? Ele gosta do muxixizinho, né? Ele também do é. Tá no sangue, né? Tá no sangue. Tá bem representado, então, o Rodaldinho, o gaúcho, gente? É isso? Olha só. Bom, vamos conversar agora com a doutora Valéria. Valéria, me conta uma coisa. Eu tô, assim, passada com as histórias aqui das pessoas aqui dos sósias. Vendo tudo que você viu aqui, o que você acha de tudo isso? O que acontece? Por que a pessoa, ela quer mudar, por exemplo, a Sandy, gastou 100 mil reais pra ficar mais parecida com a Sandy? O Ronaldinho, você já fez o dente? Ele colocou porcelana, eu tive que colocar também. O seu dente? Por causa dele também? Por causa dele pra ficar igual, pra não deixar vazar, entendeu? Tem que estar igual. Gente, eu tô impressionada com tudo isso, doutora Valéria. O importante é que eles têm a personalidade, né? Ela tem, assim, a índole, né, da Xuxa, aquela coisa boa, né? Meiga, né? Meiga. Ela também. Ele é, tipo, ele é todo. Ele é o Ronaldinho. Mas tem uma questão muito séria por trás disso tudo, né? Que eu tava conversando com o Robson, né? Nos bastidores, ele ia até trazer aqui. Que é a questão de saber separar, né? Até onde vocês são os personagens que vocês resolveram assumir. E que é fantástico, né? Que é um personagem que te tirou da depressão. Da depressão à fama, né? É bem interessante. E o que tem por trás disso tudo é a nossa necessidade de aceitação. Então, quando alguém... Até aí você não sabia bem quem você era, onde é que você tá, o que você tá fazendo da vida, quem é você, qual o seu talento, qual o seu dom. E chega alguém e fala pra você... Oi, Sandy. Você é a cara da Sandy? Você é a cara do Ronaldinho? Você é a cara da Xuxa? E aí, isso te desperta o teu talento, o teu dom, né? Naquele momento. E você começa a falar, ah, eu sou mesmo? E aí, se vocês perceberem, vocês buscaram o talento por aí. Mas, na verdade, vocês estão buscando uma aceitação. É um risco você acabar entrando no personagem de tal maneira que você não consiga mais sair de casa sem atender essa demanda. As pessoas já não olham mais pra você. Você é uma pessoa. As pessoas cobram muito. As pessoas vão olhar pra você e querem ver o Ronaldinho. Porque elas precisam de ídolos. E o ídolo, como vocês disseram, tá muito distante. O ídolo é inalcançável, às vezes. Então, é bem bacana ter a Xuxa mais próxima. E aí, separar isso é um trabalho, às vezes. Eu falo que eu sou muito bem resolvida nessa questão. Porque eu, tanto no meu Instagram, né? Eu sempre tenho minhas fotos Sandy e minhas fotos Nath. Eu, na personagem Sandy. Então, eu falo que quem me conhece e passa, às vezes, no começo, fala Nossa, ai, meu Deus, olha esse seu olhar. Ai, tá igual a Sandy. Mas, conforme vai me conhecendo com o tempo, esquece a Sandy. É impressionante. Isso que é legal. Porque passa a conhecer a Nath. Eu falo que eu não convivo com a Sandy 24 horas por dia. Não sei como a Sandy é. Então, quem tá conhecendo, tá conhecendo a Nath Chiari. E não a Sandy. Realmente. Essa é a minha personalidade. Mas, eu, claro, eu uso pra poder realizar sonhos. Eu tenho um fã que tem síndrome de Down. Ele acha que eu sou a Sandy. Isso, pra mim, é tudo. Isso é fantástico. Não tem preço. Não tem preço. E ele conversa comigo por vídeo. Ele abre um sorriso, assim, de ponta a ponta. Ele fala, Sandy, manda um beijo pra mim. Quando eu vou nos programas... Ai, tipo, manda um beijo pra ele. Vou até mandar um beijo pra ele. Alexandre, um beijo pra você. Amo você, viu? Que graça. Grande beijo. Agora, Camila, qual é a diferença de um sósia... De um sósia, né? E... Cover. De um cover. Tem a diferença? Você tem uma agência que é especializada em sósias. Isso, tem uma agência de produção de elenco, que é Ashton. E aí, na Copa de 2014, entrou muita demanda de sósias. Jogador de sósia. Qual que é o mais pedido lá? O mais pedido é o clássico... A sósia clássica é a Marilyn Monroe. Aí, Charlie Chaplin. E aí, depois vem Neymar. Ah, o Neymar também. O Neymar tá podendo, hein? Ele é muito pedido. O Neymar deve sair com oito, então. Você já gastou quanto, Ronaldinho, pra ficar parecido com o Ronaldinho? Não muito. Hã? Não muito. 45 mil apenas, onde a gente só... Pagou, 45 mil você pagou isso? É, tudo. Entendeu? A parte de cima. E agora eu tô precisando fazer também a parte de baixo. Eu vou esperando ele fazer, pra depois eu fazer. Ah, então você vai ligar pra ele e falar, ô, vamos fazer o negócio aqui? Não, é, tipo... Você já deu um toque pra ele? Tipo, por que você não faz tal coisa pra eu poder fazer? Já fez isso? Não, mas impressionante, vou te falar. Quando ele me viu a primeira vez, ele olhou pra mim e fez, vai por mim. Tu é feio pra caraca. O que a gente vai mostrar agora pra vocês aí de casa é o seguinte, porque, assim, a gente acompanhou a sósia da Sandy indo ao shopping e foi muito assediada também. Mas aí eu quero saber a celebridade, a celebridade verdadeira, que não é sósia. Como que é ir ao shopping, por exemplo? Como que é? Você vai ver agora, roda aí. O cantor Frank Aguiar aceitou o nosso convite. Nós viemos até um shopping na região metropolitana de São Paulo para fazer um teste. O Frank, Dani, vai até a praça de alimentação do shopping pra tentar tomar um suco. A produção vai soltar o cronômetro. A pergunta é, quanto tempo ele vai precisar pra chegar até o final do copo? E mais, quantas pessoas vão interromper esse momento relax do Frank pra tirar uma foto? Frank, você costuma ir a locais públicos? Sempre que tem oportunidade, eu vou. E o assédio não te atrapalha? Sempre não me atrapalha. Tenho prazer. Onde quer que esteja. Seja no restaurante pra comer, seja no posto de gasolina pra abastecer, seja em algum local pra fazer conta. Você até gosta. Eu gosto, eu curto, eu vivo assim, esse momento. No dia que eu já disse, não tô muito, sabe, bem legal, eu fico em casa, eu fico quieto. Adoro ir na feirinha, comer pastel na feira, fazer minha compra de verdura no supermercado. Sempre tem acesso, sempre tem fotos. Então isso é bom. É bom. Então vamos ver como é que vai ser. Vamos ver? Tá no ar o nosso teste. Qual é o preço da fama? E a Aline, você conhece? Tudo bem? Tudo bem? E aí E aí E aí E aí E aí Frank Aguiar Me fala São 10 minutos Foram 10 minutos E você conseguiu dar só 5 goles no suco Deixa eu dar uma olhada Suco ainda tá inteiro aqui, gente Você já tá acostumado com isso, Frank? 10 minutos só Muito bom, não é isso? E olha, porque eu fiquei no quietinho, tipo, isoladinho aqui, escondido Bem quietinho, onde as pessoas não dava pra ver muito Mas as pessoas vêm, uma vai falando pra outra, né? É, muito legal E olha, praticamente, olha, tem mais gente aqui Dá uma olhada, agora sim Agora vai parar mesmo No shopping, né, Frank? Olha, pelo que eu marquei lá 30 pessoas vieram aqui Nem com a ajuda da Aline, a sua esposa Deu certo pra acabar com esse suco aqui, né, Frank? E quando eu tô com a esposa, inibe mais um pouquinho Algumas ficam com receio Olha, será, será? Eu não percebi ninguém inibido aqui Vai acabar com o suco ou vai dar... Eu vou Vai tirar mais foto Pode vir, pode vir Eu vou tirar mais foto Obrigada, Frank Muito obrigado, viu? Beijo Gente, olha que interessante Tá vendo? Uma celebridade, você vê, quando vai ao shopping, não tem como, imagina Aí, quando junta... Na verdade, assim, quando um pede pra tirar foto Um tirou, teve a coragem Aí pronto Aí abre as portas pra todo mundo E vocês sempre estão preparados pra isso? Porque tem dia natural Tem dia que você não tá bem, sei lá Você tá com cólica, tá com dor de cabeça E aí, como que faz? É, eu procuro... Como vocês administram isso? Ah, eu trato todos, assim, sempre com simpatia Mesmo não estando nos meus dias melhores, né? Mas as pessoas estão ali, né? Querendo um carinho, um abraço, uma foto, né? Por que não? E você também é assim, Xuxa? Sim Se eu não estiver bem, eu prefiro nem sair Mas não tem como, não tem como tratar mal É o carinho, é muito carinho Ah, o carinho é muito bom É, realmente Na minha parte, até o futebol, né? Eu vou jogar peladinha com os amigos O cara fala Joga igual o cara Joga igual o homem E tem que jogar igual o cara Você joga bem, bola? Eu jogo, faço, faço Mas assim, o seu sonho lá no fundo, lá Era ser jogador? Sonho, sonho, que sonho, meu bem Que sonho Aqui, aqui é que vai ser um sonho Para, Silvio, deixa a pergunta dele Sim, mas o meu sonho mesmo foi Ser cantor, entendeu? Eu sempre gostei de cantar E ele também canta, o Ronaldinho, né? Canta, ele tem umas músicas que eu cantei Passei num concurso de calores agora Que eu vou pra final cantando a música Que ele fez com o Safadão Que legal Você quer saber, te dar proveito, né? Tem que aprender um pouquinho, né? Então, de uma limonada Como que é? Do limão faz uma limonada, é isso? Isso, aí tem que ser geral E você, Sandy? Você tinha vontade de ser cantora? Qual que era o seu sonho mesmo? Eu comecei cantando Eu nem imaginava, assim, que... Mas você cantava a música da Xuxa? Ou da Sandy? Da Sandy, na minha época de Chiquititas Que eu adorava Chiquititas Então, eu gostava das músicas infantis, né? E depois, conforme eu fui crescendo Começaram a comentar Você lembra muito a Sandy Falava com a minha mãe Você lembra a filha do Chororó Sua filha lembra a filha do Chororó E, assim, eu gostava da comparação Mas eu sempre fui muito desinibida De cantar, dançar Sempre... Você queria ser artista, vai Pra falar a verdade Exatamente Eu acho que isso Mas eu sempre levei isso como um hobby Aquela coisa por amor Não tanto pelo dinheiro, sabe? De querer ganhar dinheiro Ou querer fama Depois que você parou do Júnior Ficou mais fácil pra ela? Ai, Silvio, fala Ai, Silvio, sem tanta falta do Júnior Não fala assim O pessoal perguntava Cadê o Júnior? Sempre, sempre, até hoje Ainda me chamam de Sandy Júnior Sério? Não, no Facebook Sandy Júnior Oi, Sandy Júnior Ô, Silvio Ô, Silvio Oi, fala Ô, Silvio Eu posso ser o Júnior Pode ser Ó o outro Já querendo cantar a Sandy aqui É o Júnior atropelado Vai ter que rebolar, viu? Rinaldinho Deixa eu... Ela não conhece Família Lima, olha lá Ô, Rinaldinho É verdade que Onde o Rinaldinho Gaúcho vai Você vai morar, por exemplo Se ele tá, sei lá Aqui em São Paulo Vai pro Rio de Janeiro Você vai morar no Rio de Janeiro? É isso? Você troca de estado por conta dele? Eu sou de Maceió, Alagoas Aí fui pro Rio de Janeiro Pra acompanhar ele no Flamengo Não deu certo a primeira parte De repente aí fui pra Belo Horizonte Jogar no Atlético Mineiro Eu fui pra lá também E lá me apoiaram bastante Aí ele voltou pro Fluminense Eu voltei de novo pro Rio de Janeiro E se ele for pra outro país? Aí fica pesado Aí fica difícil, né? Mas eu já fui pro Quereto, fora Já fui pra África E ele quase foi pro Curitiba E se ia morar na nossa cidade lá, sabia? É, cara Já tava preparando um apartamento Pra ir pro Curitiba Oxe, é leite quente? Não é assim que fala? Dói da gente? Agora eu vou Não é? Eu gosto Beijo pra Curitiba Que eu amo de paixão Agora eu vou revelar Beijo Beijo Ô Silvio Agora Gente, agora é onde o filho chora E a mãe não ouve É isso? Quem que é essa sósia? Vem cá aí atrás, meu bem Deixa eu ver Ela é mulher Não é? É mulher Não posso ver No shopping O povo confunde Ah, no confunde? Nos eventos também Ah, a luz tá boa aqui? Quer vir mais pro centro do palco? Vem mais pro centro do palco Agora, passo pra trás, meu bem A pessoa que já pensa na luz, né? Revelo 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 Tirando a toca Olha só Vou tirar a toca, meu bem Calma que esse negócio de tirar a roupa de mulher é confuso Confuso? Ô Silvio, você se entregou agora, hein? Olha só, meu bem Não, é que elas tiram mais rápido Ah, entendi Olha só, meu bem Ah, tu falha esse, hein? Olha só, meu bem Agora eu vou tirar a capa Quem será? Olha a roupa, meu bem É uma mulher Uau Uau Agora, meu bem Que linda De costa tá linda já, hein? Agora, deixa o leque que eu vou tirar o óculos Nossa, quem é essa pessoa, Silvio? Vou tirar o óculos, meu bem Você viu que tem bom gosto na roupa Olha só Ô Silvio, deixa eu ver Não é indecita, Barroso, te garanto Você vai tirar o óculos, deixa eu ver Olha só, meu bem Olhe para os olhos dela Olha que bonita Bonita, muito linda Olha Agora você vai ver A boca A boca O sorriso Atenção Três Deixa eu ver A cara da Dani A cara da Dani é ótima Filma a cara da Dani Um E... Vai lá, meu bem Vai lá Isso muda Achamos a sua sósia Gente, para Meu pai, que isso? Gente, parece Olha aqui, deixa eu ver Que linda Parece Como que é seu nome? Karine 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 Karine, você é minha sósia Karine Eu sou querida Eu sou querida, então Menos mal Vamos fotografar Vamos fotografar as duas de frente Olha só As duas de frente Olha, que linda Você gostou dessa revelação? Linda, maravilhosa Eu agora tenho uma surpresa para vocês Deixa eu ver Dani, Dani Parece? É O que vocês acham? Eu estou de cabelo preso hoje, né? Não dá para ver muito Porque eu tenho um cabelão Mas a boca dela é bem semelhante à sua Olha só Olha só Aê, aê Bom, gente Uma paradinha bem rápida Não desgruda Deixa eu ver